Júnior Viana hoje na cidade de Salonópolis, aqui vaquejada de Anivinha, o Parque Maria Lucilena Pinheiro. Mais uma vez aqui no Parque Maria Lucilena Pinheiro. Que coisa boa o Viana levanta mais uma vez, super anotação, hoje numa sexta-feira. Agradecer toda a galera florzana que vem e curtiu o Viana. Muito obrigado mesmo, que curtiu o Vaqueiro Bom de Forró. Vem com o Vaqueiro, vamos pro palco e vai ser mais restante. Uma baileira do novo sucesso do Júnior Viana. Um beijo ardente como o sol. Eu abraço o quente, é meu lençol. O tempo aqui não passa sem você. Valeu Júnior Viana aqui no Arena Sol Clube de Salonópolis. Bora, obrigado aí, tamo junto. Júnior Viana. FUNCIDA! 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 Acaba tudo bem Eu fui na madeira, vem Vem, é um tiro Acaba que foi formado, quase que aí estava Com errosão, como tudo, para lhe fazer Com a caneta, com meu time Eu te canto a paz, com o tempo, a gente fazer Eu te lembro, a mãozada, com a garganta A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL